Olá, boa noite. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a abertura da Conferência Nacional de Educação, CONAI. O tema central da conferência, que é um espaço articulado entre a sociedade e o poder público, será a implementação do Plano Nacional de Educação. Vamos acompanhar. A ministra-chefe do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. E o ministro de Estado de Educação, Henrique Paim. Senhoras e senhores, neste momento será executado o Hino Nacional Brasileiro, interpretado pelo cantor Pereira da Viola. E o voluntário . A economia. O que é isso? 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 responsável desde a alimentação até o transporte do aeroporto, nos hotéis, etc. Então, nossas desculpas pelos transtornos, estamos procurando resolver da melhor maneira possível. Segundo lugar, agradecer a Petrobras, a Unesco e o Banco do Brasil, que são responsáveis por nós termos a parte cultural dessa conferência. E quero agradecer a companheirada da Secretaria Executiva de Junto, que é quem dá suporte a todo o trabalho de organização da conferência, já que não posso citar todos os nomes, citar o companheiro Arlindo, o companheiro Paulo Egon e a companheira Nádia pelo esforço. Quero colocar uma questão que, na dinâmica da conferência, está previsto, no material que vocês têm, em que amanhã nós teríamos uma palestra do nosso ministro Gilberto Carvalho sobre participação social, mas, em função da presidenta Dilma não poder vir hoje na abertura e só pode vir amanhã, nós pedimos... Nós pedimos, e o ministro Gilberto atendeu e mudou uma agenda que ele tinha hoje, que nós sabíamos, porque ele estava em São Paulo, para que ele viesse hoje à noite aqui, o ministro Henrique Paim se empenhou nessa questão, para poder a gente receber a presidenta Dilma amanhã aqui na nossa conferência. Ok? Bom, essa conferência, ela... Ela... O fórum está propondo que nós prestemos uma homenagem ao patrono da educação brasileira, o professor Paulo Freire. Não só porque o ano passado a presidenta Dilma sancionou a lei tornando o patrono da educação, mas porque o ano passado, em 2013, completaram-se 50 anos da primeira experiência de Paulo Freire em Angicos, onde, em 40 horas, ele alfabetizou 300 jovens e adultos. Portanto, para homenagear o professor Paulo Freire, nós fazemos um pequeno vídeo de dois minutos para nós aqui, ok? Nome, Paulo Freire. Data de nascimento, 19 de setembro de 1920. Cor dos olhos, castanho. Raça humana. O que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, começaram uma revolução. Ninguém mais pode ficar indiferente ao problema do analfabetismo em nosso país. Não se pode recusar 40 horas a um homem que tem sede de saber, ou fome da cabeça, como dizem em Angicos. Se lembra quando nós chegamos à cidade? A Neide era muito pequenininha, tinha 6 anos, nem se lembra da minha mulher. Mas, se lembra que eu lembro alguma coisa. Eu lembro, porque ia chegar essa escola, e as pessoas não acreditavam muito. Eu vi minha mãe dizendo assim para o meu pai, que queria estudar, e eles disseram, ah, isso não chega para a gente, não. A velocidade com que isso ocorre, na primeira aula de alfabetização, a folha do caderno é insuficiente para escrever três sílabas. E o lápis fura a folha do caderno. Nós estávamos em pleno trabalho de alfabetização, em 64, quando houve o golpe. Quem estivesse naquela escola estudando, quando viesse, aí pegava aquele povo todinho e levava, prendia. Paulo Freire colocou o oprimido na história. Ele estava fazendo um ato revolucionário. Mas há pessoas que me consideram um idealista, mas um idealista perigoso, entende? Para mim, não. Para mim, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito. 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 Nosso entendimento, essa homenagem ao professor Paulo Freire, é pertinente pelo simbolismo que a experiência dele representa, mas também o que acontecia naquele momento. Tinha um plano nacional previsto, e o Paulo Freire era responsável pela área de alfabetizar todos os jovens e adultos no Brasil através da campanha que estava estabelecida. Mas, em vez de acontecer isso, ele foi exilado. E talvez hoje nós tenhamos tantos adultos analfabetos, porque, em vez de ter acontecido a campanha de alfabetização, o que aconteceu foi o exílio e o corte, vamos dizer assim, daquele programa. Bom, durante esse mês todo, nós estamos vivendo o mês da consciência negra. E amanhã é o dia da consciência negra. Portanto, hoje nós não estamos aqui fazendo nenhum ato em relação à consciência negra, mas amanhã nós temos, durante todo o evento, alusões à consciência negra. Logo, no intervalo de uma mesa e outra pela manhã, vai ter uma mística, e à noite, depois de todos os trabalhos, às 18h30, aqui nesse auditório, vai ter um ato da consciência negra, um ato rápido, simbólico, sobre o dia da consciência negra. De qualquer maneira, nós pedimos para que nós possamos homenagear o mês da consciência negra nessa abertura da Conferência Nacional de Educação. Bom, nós começamos esse movimento da Conferência Nacional de Educação, não iniciamos com nenhum ineditismo, porque se tem um setor social no Brasil que é mobilizado, chama-se o setor da educação. E quando nós dizemos mobilizado, não é mobilizado só porque nós fazemos as greves, as passeatas, as reivindicações. É mobilizado porque nós discutimos conteúdo. Nós fazemos encontros, conferências, seminários, debates, nas universidades, nos sindicatos, nas associações. E sempre fizemos isso, fizemos muitas conferências no país, muitos congressos. Mas qual é o ineditismo que começamos com a Conferência de 2008, da Educação Básica? É colocar no mesmo espaço, organicamente, a sociedade civil e o poder público, através dos órgãos representativos de governo. Então, pela primeira vez, com aquela Conferência de Educação Básica, nós iniciamos um processo de organização de um mecanismo, de um mecanismo para... de participação da sociedade brasileira em relação à educação. E aquela Conferência de 2008, eu gosto muito de lembrar. Por quê? Porque ela aprovou propostas importantíssimas para a educação brasileira. Primeiro, ela definiu que a próxima Conferência não fosse da Educação Básica, não fosse de um nível, não fosse de uma etapa, não fosse de uma modalidade, fosse uma Conferência Nacional de Educação. E colocou um prazo de dois anos para que nós realizássemos. Além dessa deliberação importante que a Conferência de Educação Básica pautou, também ela pautou cinco pontos importantíssimos, muitos outros pontos, mas cinco pontos eu gosto sempre de lembrar, que é o que nós temos hoje na Constituição Brasileira, através da Emenda 59. Nós aprovamos naquela Conferência acabar com a DRU, Desvinculação de Receitas da União, que retirava, no mínimo, 20% dos 18% que a União é obrigada a investir em educação. Isso a gente aprovou naquela Conferência. Nós aprovamos naquela Conferência que a Educação Básica deveria ser obrigatória e universalizante dos 4 aos 17 anos. Está na Emenda 59. Estou olhando aqui para o ex-deputado Carlos Abicalil, que nos ajudou a pautar, junto com vários outros deputados que estão aqui, que já faziam parte do Parlamento, essa emenda, essa proposta da Emenda 59. E mais três pontos importantes. Colocar na Constituição Brasileira o Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação. Mas, mais do que isso, colocar o Plano Nacional de Educação com a possibilidade de articular o Sistema Nacional de Educação. E, por último, numa mesma emenda, na Constituição Brasileira, nós aprovamos um percentual do PIB para a educação, que era necessário que, no Plano Nacional de Educação, nós garantíssemos um percentual do PIB, do Produto Interno Bruto, para a educação. Então, eu lembro daquela Conferência porque ela foi um começo, mesmo sendo da educação básica, que pautou questões importantíssimas para a educação em nosso país. Mas nós fizemos a conferência, e naquela conferência nós discutíamos o quê? O Sistema Articulado de Educação. Na conferência, dois anos na frente, 2010, aí sim, Conferência da Educação, todos os níveis, etapas e modalidades, nós repetimos o tema, Sistema Nacional de Educação, mas fizemos acompanhar ao tema Sistema Nacional de Educação o Plano Nacional de Educação. Por quê? Porque estava acabando o Plano Nacional de Educação de 2010. Então, naquela conferência, nós discutimos o sistema e as propostas do Plano Nacional de Educação que pautou o governo e pautou o Congresso Nacional no sentido de nós fazermos o melhor no plano que foi aprovado. É claro que o governo não absorveu todas as propostas. E o fórum tem consciência disso, e a sociedade tem consciência disso. Mas o fórum, através de suas entidades, as suas entidades, pôde ir para o Congresso e reivindicar que aquelas propostas que não foram contempladas pelo governo fossem discutidas no Congresso e nós pudéssemos avançar mais em relação ao plano. Vocês lembram, por exemplo, do percentual do PIB? Era 7% e chegou a 10% do PIB. Não é verdade? É. E nós, aquela conferência, com certeza ela deu força para que a presidenta Dilma sancionasse o plano sem nenhum veto. Isso é muito significativo para o nosso rumo de organização que nós estamos trilhando. Pois bem, a conferência de 2010 também avançou na organização que a Conferência de Educação Básica tinha avançado, porque ela propôs que aquela comissão organizadora da conferência se transformasse no Fórum Nacional de Educação. Algo, a proposta que a sociedade civil há muitos anos reivindicava e propôs que a Conferência Nacional de Educação também se transformasse numa instância da educação brasileira. Conquistamos o Fórum e conquistamos a conferência no Plano Nacional de Educação. O Fórum agora é uma lei que deve ser regulamentada e a Conferência Nacional de Educação devem acontecer precedidas de conferências estaduais e municipais de quatro em quatro anos. Portanto, durante esse plano que está em vigor, nós vamos ter duas conferências nacionais. e essa conferência de 2014, novamente, ela pautou o sistema, mas inverteu. Agora, nós temos um plano. Então, agora é o Plano Nacional de Educação como articulador do sistema nacional conforme a nossa conquista na Constituição, através da Emenda 59. e eu tenho dito que até quatro meses atrás, nós tínhamos duas grandes responsabilidades, aprovar o plano e garantir as conquistas no plano. Vamos dizer que eram essas duas responsabilidades que nós tínhamos. Mas agora, depois do plano aprovado, eu acho que nós temos centenas de responsabilidades, porque nós precisamos governo e sociedade implementar esse Plano Nacional da Educação. E nós precisamos implementar esse plano com regulamentações que o plano exige em vários artigos e precisamos implementar o plano levando em consideração as metas e as estratégias que estão propostas. E eu vou dar um exemplo. nós vamos, temos que aprovar aqui nessa conferência propostas que ajudem os estados e os municípios a fazerem seus planos e o tempo passa. O prazo que o Plano Nacional colocou para os planos estaduais de educação é de um ano. Portanto, está contando. Portanto, essa mobilização, essa discussão de conteúdo, essa mobilização que nós estamos fazendo aqui nessa conferência, ela é essencial para que nós possamos ter a implementação do Plano Nacional da Educação com os planos estaduais e os planos municipais de educação. Então, colegas participantes da conferência, eu pensei em fazer um resgate dessa construção que nós estamos fazendo no sentido de termos um sistema nacional da educação que nós possamos, que possa ficar mais claro para nós, que possa ficar mais claro para esse país que é uma federação, para os entes federados, a União, os estados e os municípios. Procurei fazer esse resgate para mostrar que é possível, sim, fazer propostas e aprovar leis e construir uma educação de qualidade com participação social, com a participação dos pais, dos estudantes, dos profissionais, dos gestores e daqueles que ajudam na educação como as entidades que fazem o movimento em defesa da educação, quilombolas, movimento, os indígenas, afrodescendentes, ciganos, todos esses movimentos e mais os movimentos pelo direito à educação que são muitos. Então, companheiros e companheiras, o chamamento do fórum é nós avançarmos cada vez mais aqui nessa conferência, levando em consideração que temos muitas responsabilidades para a implementação do plano no sentido de termos um sistema nacional de educação que seja verdadeiramente articulado. Muito obrigado e uma boa conferência a todos e a todas. ouviremos agora as palavras do representante da sociedade civil Elino Manuel Gomes de Araújo Filho. Boa noite delegadas, delegados, observadoras, observadores, convidadas e convidados a CONAI 2014. quero cumprimentar os meus colegas do fórum nacional de educação solicitando que a estudante Bárbara fique de pé por favor, a estudante Mirelle também fique de pé e saudar as duas representantes da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a União dos Estudantes Secundaristas, estudantes, razão do nosso trabalho motivo dessa conferência. Muito bem, estudantes com muita energia, com muita garra, saudar os coordenadores, as coordenadoras dos fóruns estaduais de educação que ajudam o Fórum Nacional de Educação a implementar as nossas ações, a realizar essa conferência em cada município desse nosso país, nos estados e aqui no Distrito Federal. Quero cumprimentar as mulheres dessa conferência que fazem a luta no dia a dia, saudando a professora, ministra Ideli Salvat, cumprimentar os homens trabalhadores que lutam pela educação em nosso país, cumprimentando o ministro Henrique Paim. E ao cumprimentá-los, neste tempo, cumprimento a toda a composição feita aqui neste momento. Eu represento os trabalhadores e as trabalhadoras em educação no Fórum Nacional de Educação, represento na CNPE que trabalha com os trabalhadores da educação básica pública nesse país. E os companheiros do Fórum indicaram para fazer essa representação em nome das 45 entidades que compõem o Fórum Nacional. Por isso, a responsabilidade é grande e preferir fazer por escrito para ser objetivo e não ficar aqui sem condições de concluir as falas. Nesta noite histórica, quero dar as boas-vindas a todos e todas em nome dos segmentos, setores que compõem o Fórum Nacional de Educação a esta etapa nacional da Conferência Nacional de Educação que tem entre os seus objetivos propor uma política nacional de educação indicando responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições concorrentes, complementares e colaborativas entre os entes federados e o sistema de ensino, de propor as reformulações necessárias ao marco legal da educação nacional para que o planejamento de ações articuladas entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios se torne uma estratégia base lá para implementar o Plano Nacional de Educação e ainda indicar as condições para a definição de políticas educacionais que promovam inclusão social e valorizem a diversidade. E por falar da inclusão social e da valorização da diversidade, uma das preocupações centrais desta conferência, esperamos que aqui possa ser um espaço de manifestação de muitas vozes, silenciadas em séculos de história, por meio não só dos textos e discussões que serão realizadas, mas também outras formas de expressão, como por exemplo os cantos nos atos políticos do dia da consciência negra que vamos comemorar aqui amanhã. Ao mesmo tempo, lembramos que no dia de hoje, dia 19 de novembro, em muitas escolas da educação básica do nosso país, lembramos o dia da bandeira. Então, hoje, nesse dia, nessas escolas, lembramos o nascimento da República Brasileira como a afirmação de uma nação que se constrói, sobretudo a partir da ruptura com as relações de subordinação colonial. A instituição da República Federativa Brasileira está intimamente relacionada ao desenvolvimento do nosso sistema nacional de educação. a noção do direito à educação pública, laica, gratuita, universal, no sentido que devem atender todos e todas com igual qualidade. Nos anos de resistências às políticas neoliberais que nós conhecemos em nosso país, um dos movimentos sociais mais expressivos à época e continua sendo, o movimento dos sem-terra cantava pelo país afora. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira e é por amor a esta pátria Brasil que a gente segue em fileira. E digo para vocês que é por amor a esse país que damos início à etapa final da Conferência Nacional de Educação 2014, culminância de anos de mobilização social. É por amor a esse país que comemoramos a aprovação do Plano Nacional de Educação que ainda exigirá de nós muito mais mobilização e acompanhamento para que possamos de fato realizar as mudanças que serão necessárias no sentido de fazer deste país um país mais justo. São muitas as bandeiras de lutas da classe trabalhadora no Brasil e nós lutadoras e lutadores sociais da educação devemos erguê-las bem alto e fortalecê-las a todo momento pelo direito à educação pública com qualidade social e valorização dos seus profissionais, pela construção coletiva de políticas educacionais permanentes de Estado desenvolvidas por meio do Sistema Nacional de Educação pela regulamentação do setor privado de educação pela promoção dos direitos à igualdade racial de gênero e orientação sexual. São muitos os desafios que precisam ser enfrentados dentro para enfrentarmos completamente todos os dias e entre eles podemos destacar a importância e a necessidade da nossa organização e fortalecimento nos fóruns estaduais e municipais de educação. Estamos aqui com os fóruns estaduais instituídos que precisam de fortalecimento e de ação, mas temos uma tarefa e um grande desafio que é criar e fortalecer os fóruns municipais de educação nos 5.570 municípios existentes nesse país. E para isso precisamos de uma mobilização permanente em defesa e promoção da educação pública, desenvolvendo um processo de formação que também é trabalhado pela realização das conferências de educação. É importante ter a conferência municipal de educação para trabalhar o diagnóstico, o plano municipal de educação e implementar as políticas. As conferências estaduais e essa etapa nacional que venciamos pela segunda vez após o processo de conquista de um governo que dá espaço à efetiva participação social. O controle social com a nossa participação deve exigir mais recursos para a educação e a sua devida aplicação. Não adianta colocar mais recursos se não estivermos acompanhando e fazendo o controle social permanente, exigindo de cada prefeito, de cada prefeita, governador e governadores que cumpra o parágrafo quinto do artigo 69 da LDB que determine que a secretária de educação faça ordenamento dos recursos vinculados da educação. Então, isso é transparência, isso é a ação que vai fazer com que o controle social possa aumentar cada vez mais e possamos, nesse trabalho participativo através dos fóruns, fazer o monitoramento dos planos decenais de educação que temos o desafio de implantá-los até o dia 24 de junho de 2015. E se o Brasil tiver planos em todas as suas instâncias, o Nordeste fará a maior festa junina do mundo para poder comemorar este momento. E é com esta determinação e garra que esperamos continuar contribuindo com a construção de um país decente para todos e todas, que possa reduzir as desigualdades inaceitáveis que ainda persistem, apesar da diminuição considerável da pobreza nos últimos dez anos. Acreditamos que a educação é um fator essencial nesse processo de construção de um país mais justo e que reflita as diferentes vozes que o compõem. Em nome dos representantes dos segmentos e dos setores do Fórum Nacional de Educação, manifesto aqui nossa expectativa de que possamos ter uma excelente conferência e que possamos elaborar um documento final que trace de fato os rumos da educação para os próximos anos. Muito obrigado, um forte abraço e vamos à vitória para a educação melhor para todos nós. ouviremos agora o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Queridas amigas, queridos amigos, eu quero saudar a cada uma e a cada um de vocês que vieram dos cantos mais diferentes deste país compondo essa belíssima plenária que nós temos aqui. Quero, em nome do meu querido colega ministro Paim, além de cumprimentá-lo por esta coordenação geral desta conferência, assim como Chagas, em nome deles cumprimentar todos nessa grande mesa aqui presente. queria fazer uma saudação particular aos nossos deputados federais, aos nossos deputados estaduais presentes, à nossa senadora, e dizer para vocês da honra que eu tenho de, nesse momento, poder dirigir-lhes a palavra. A honra decorre do profundo respeito que eu tenho por cada uma e por cada um de vocês, construtores deste grande processo da educação no país e deste importante processo desta conferência. O Chagas falou de 3 milhões de pessoas que participaram do processo desde as conferências municipais, estaduais, esta conferência, mais as conferências livres, digitais e assim por diante. isto que nós estamos vendo aqui nesta noite, isto que nós estamos vivendo neste momento, eu diria, é uma das expressões mais fortes do tema que me pediram para falar-lhes nesta noite, que é da participação social, da necessária participação popular nas esferas de governo. Eu queria muito, juro por Deus que eu queria muito que não estivessem aqui apenas esses parlamentares que estão, porque todos eles são comprometidos com a gente. Eu queria muito que estivessem aqui nesta noite os parlamentares que acabam de aprovar um decreto que contraria e que derruba o decreto da presidenta Dilma sobre participação popular, para eles poderem entender, para eles poderem entender o significado e a riqueza da participação social, no caso na educação. O Chagas acabou de falar de toda a riqueza desse processo. Chagas, não se preocupe com problemas de hotel, de infraestrutura, toda conferência a gente tem um pouco disso. O mais importante, Chagas, é o mérito que vocês têm de terem coordenado esse processo e o mérito da riqueza que essa plenária aqui traz como contribuição decisiva para o processo de avanço da educação e da cidadania no nosso país. A minha homenagem a vocês também é porque vocês não são simples educadores ou pais, vocês são lutadores e como diz muito bem um grupo em Minas Gerais, o nome do grupo, quem luta, educa. Vocês educam pela prática na escola, pelo acompanhamento dos seus filhos, mas educam também pela luta que vocês fazem, referência de um novo marco de cidadania e de combate para um projeto de uma nova sociedade. nós sabemos muito bem que a educação não é neutra, nós sabemos muito bem que a educação tem que estar linkada com um projeto de sociedade, com um novo projeto de sociedade onde, para além da qualificação técnica, para além da pesquisa científica necessária, para além de toda a preparação profissional, junto com ela, tem que estar embutido, tem que estar embutidos valores, os valores da fraternidade, os valores da solidariedade, os valores da paz, da cultura de paz, do respeito ao outro, na sua diversidade, o valor da ecologia, da convivência adequada com o mundo, com o meio ambiente que nos cerca. Nós sabemos, aí parafraseando o Paulo Freire, que a educação tem que ser de fato uma prática da liberdade, da fraternidade, do cuidado, do respeito com o outro, do crescimento do ser humano na sua plenitude. Por isso, é que a educação é profundamente um ato político, um ato de construção da sociedade. E por isso, é que a educação necessariamente tem que ser um ato participativo. Não, de novo, repetindo Paulo Freire, na concepção bancária do depósito do saber na cabeça do aprendiz, do aluno, do educando, e sim como construção coletiva, onde o aprendiz e o mestre se interagem e produzem novas formas de conhecimento. Por isso, é que essa a educação naturalmente tem que ser, portanto, uma conquista do conjunto da sociedade. Daí a importância muito bem destacada por vocês de que os fóruns de participação da educação no seu nível municipal, no seu nível estadual e no nível nacional têm agora esse grande desafio de se apropriar de fato da implementação do PNE, particularmente nesse momento auspicioso em que, como disse a presidenta Dilma já durante a campanha eleitoral, como um compromisso do seu governo. Os royalties do petróleo nos permitirão dar um salto importantíssimo, um salto no respeito e na valorização do profissional, compromisso que ela assumiu e que nós implementaremos sem dúvida nenhuma nos próximos quatro anos, sabendo que sem essa valorização não daremos o salto desejado. Na implementação plena da escola integral e dos centros tecnológicos, na erradicação aspirada por tanto tempo do analfabetismo efetivamente no nosso país para que, de uma vez por todas, nós consigamos nos livrar desta vergonha que ainda nós temos em nosso país. e, enfim, para a integração real da educação com as políticas de cultura, com a política ambiental, com a política de direitos humanos fundamental na construção dos valores dessa nova sociedade, assim como a integração com as novas políticas de saúde. Amigos e amigas, nós, nesse momento, entendemos que nós temos que construir progressivamente uma integração entre a nossa educação formal e a chamada educação popular. Felizmente, no Brasil, nós temos uma tradição riquíssima de um trabalho pedagógico realizado sempre na inspiração de Paulo Freire pelos movimentos sociais. Os movimentos sociais são eles também educadores muito importantes. E, por isso, desenvolvendo a velha tese da prática, teoria e prática, da prática da luta pela mudança, com a reflexão que nós fazemos teorizando em cima desta prática, gerando uma nova teoria que gera uma nova prática, nesse processo evolutivo, nós temos que nos engajar. E, por isso, o recém-editado marco regulatório da educação popular vem dar uma contribuição decisiva para essa nova concepção que contempla o homem e a mulher na sua totalidade. E aí entra, de fato, o papel pedagógico dos movimentos sociais, mas também dos educadores, mas também do governo. Um governo é, sim, um educador. E a relação entre o governo e a sociedade tem que ser, nesta mesma perspectiva, não a relação autoritária de quem deposita as políticas, de quem cria de cima para baixo verticalmente as iniciativas e os programas. Essa conduta do governo pedagógica tem que ser exatamente o que nós estamos produzindo aqui nesta conferência. Saibam vocês que as melhores políticas sociais que nós desenvolvemos nos últimos 12 anos foram, em grande parte, resultado dessa relação governo e sociedade sempre tensa, sempre dialética, mas profundamente fecunda. Foi graças a esse processo de participação social, através das conferências, através das mesas de negociação, através, enfim, das inúmeras formas que ao longo do tempo nós fomos criando de participação social, é que nós produzimos políticas fundamentais que não estavam no programa de governo nem de 2002, nem de 2006, nem de 2010. Foi fruto da fecundidade desse debate em que o governo pratica aquilo que o nosso querido presidente Lula chamava da escuta interessada, andando-se por esse país ou recebendo em Brasília os delegados que trazem o fruto de todo esse grande debate nacional e que aqui, nessa relação tensa, puderam produzir essas políticas. Portanto, nós temos que ter clareza que passou da hora de nós rompermos com todas as formas de educação dominadora, mas também de formas de governos autoritários e dominadores. O que nós estamos realizando nesse momento é simplesmente o exercício dessa nova prática de construção de uma democracia que nasce da sua raiz e que, por isso, aumenta em nós a possibilidade de acertar e diminui a possibilidade de nós errarmos. Agora, é natural, vamos ter clareza disso, é natural que haja uma reação muito forte a toda forma de participação. É natural que setores da elite brasileira se coloquem contra essa perigosa forma de abrir os governos, de abrir os ministérios, de abrir, enfim, a forma de governar a participação social. Por quê? Porque ela traz o anseio que ninguém mais segura dos setores oprimidos e excluídos historicamente em busca de igualdade, em busca de uma nova forma de uso do aparelho de Estado. Nós precisamos ter uma clareza que não pode ser ingênua. Toda reação à participação social, toda reação ao projeto que hoje promove a igualdade no país é porque é um protesto, é uma reação contra uma nova lógica que nós iniciamos desde 2003 de uso do aparelho de Estado, de mudança de lógica de funcionamento do aparelho de Estado, em que antes a elite dominava e as migalhas eram dadas aos pobres. E hoje, a partir do momento em que nós colocamos a fome como uma questão política central, a exclusão, a seca, a ausência da universidade dos pobres como uma questão social e passamos a colocar essas questões, as políticas sociais no centro do nosso orçamento, eles não podem suportar. Porque com isso eles deixam de ganhar, com isso eles deixam de ter os recursos historicamente parados nos bancos para financiar apenas o pagamento da dívida externa e interna. Nós não podemos ser ingênuos. O debate eleitoral que nós acabamos de enfrentar focou claramente essas duas lógicas. E é por isso também que continuamos depois das eleições enfrentando uma tentativa de terceiro turno, o que está em jogo não sejamos ingênuos, não é o mandato da presidenta Dilma, não é a ameaça do impeachment, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a tentativa de impedir que essa lógica de colocar o Estado aberto à sociedade de maneira participativa e destinando os recursos para as maiorias não pode continuar. E é por isso e é por isso por essa forma nova de participação e de colocação do Estado a serviço da maioria que nós temos que seguir lutando. E é por isso que está colocada nessa conjuntura como questão fundamental a reforma política. Nós sabemos que para avançarmos mais do que o fizemos nas formas de participação social, mas sobretudo nas reformas estruturais, na reforma tributária e fiscal, na reforma agrária, na própria reforma da educação, é fundamental que nós mudemos a correlação de forças e que nós acabemos definitivamente com o financiamento empresarial de campanha. Vocês sabem que o financiamento empresarial de campanha é a forma de desequilibrar-se a representação popular no Congresso Nacional. Nós temos no atual Congresso 216 deputados que são empresários. Nós temos apenas 10% de mulheres. Nós temos apenas 6% de afrodescendentes. Não se constrói democracia, não se aprofunda democracia, não se consagra a participação social com um Congresso que não represente efetivamente a maioria do nosso povo. Por isso, está colocado no centro da nossa questão à reforma política. Boa parte dos parlamentares ligados à educação que estão aqui presentes hoje não se reelegeram. E vocês sabem por quê? Porque cada vez mais o critério de eleição é a capacidade que a pessoa tem de arrecadar recursos e não tanto a sua representatividade social. Isso não pode continuar em bem da democracia. Por isso, eu quero concluir concitando a todos vocês que nesta conferência façamos um manifesto claro em prol, em benefício da reforma política, assinando o manifesto à iniciativa popular de lei que propõe a reforma democrática no Congresso Nacional e também pensando na importância de um plebiscito que, consultando a população brasileira, na sua maioria, ela possa se pronunciar por essa mudança. E concluo desejando que essa conferência, portanto, crie cada vez mais novos projetos e tragam e traga como contribuição não para o nosso governo mas para o nosso país as propostas criativas que farão a educação e a nossa sociedade avançar cada vez mais na perspectiva de uma sociedade democrática, justa e igualitária. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra neste momento, o ministro de Estado de Educação, Henrique Paim. Boa noite a todos. Queria saudar aqui, em primeiro lugar, todos os delegados e participantes dessa conferência. Dizer que é uma grande satisfação para o Ministério da Educação recebê-los aqui e esperamos ter uma grande conferência, como nós tivemos em 2010. Queria saudar aqui minha colega, a ministra Tereza Campelo, que tem sido uma grande parceira na implementação das políticas educacionais do Ministério da Educação. Nós sabemos o quanto é importante ter uma ministra que pensa a questão do desenvolvimento social, inclusive a partir da educação. Então, é uma honra recebê-lo aqui, a ministra Tereza Campelo. Queria cumprimentar também o ministro Miguel Rosseto, ministro do Desenvolvimento Agrário, que também tem um papel muito importante na integração com as políticas educacionais do Ministério da Educação. Queria cumprimentar o nosso ministro Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, que contribui muito com o Ministério da Educação nesse diálogo permanente com a sociedade. Gostaria de cumprimentar a nossa ministra Delis Alvati, que é a nossa ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, mas, como todos sabem, uma educadora, uma pessoa que luta pela educação, e estava conversando com ela aqui, e ela dizendo que foi autora da emenda Constitucional 59. Então, merece a nossa homenagem por todo esse trabalho que fez no âmbito da educação. Queria fazer um cumprimento muito especial ao nosso Francisco da Chagas Fernandes, coordenador do Fórum Nacional da Educação. Dizer que eu tenho a honra e o orgulho de estar no Ministério da Educação com ele. Eu estou há 11 anos no Ministério da Educação, ele está há 12 anos, e durante todo esse tempo eu pude acompanhar a dedicação e o empenho do Chagas em fazer valer a voz da sociedade e do setor educacional no Ministério da Educação. Então, receba a nossa homenagem, Chagas, pela organização da conferência, mas também pelo seu trabalho junto ao Ministério da Educação. Queria cumprimentar aqui também o deputado Galber Braga, presidente da Comissão de Educação da Câmara de Deputados, e agradecer fortemente o apoio dele, o apoio dessa comissão, em todos os projetos educacionais que nós tivemos nos últimos anos, e os avanços a partir da Comissão de Educação da Câmara, e a partir dele, cumprimentar todos os deputados federais aqui presentes e agradecer também pelo apoio estabelecido ao longo desses anos. Cumprimentar também a nossa senadora Ana Rita, cumprimentando aqui todos os senadores, ela também que contribui muito para o nosso trabalho no âmbito do Ministério da Educação. Queria cumprimentar aqui o Luiz Cláudio Costa, que é o secretário-executivo do Ministério da Educação, e em nome dele cumprimentar todos os secretários e dirigentes do Ministério da Educação que estão aqui presentes. Queria cumprimentar aqui também a Ângela Maria de Lima, da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas, representando aqui a ministra da CEPIR. Queria cumprimentar o Heleno Manuel Gomes de Araújo, que falou aqui representando a sociedade civil, que também é um grande parceiro do Ministério da Educação e trabalha fortemente com o Ministério. Queria cumprimentar a Mirelle Cardoso e a Bárbara, representando aqui todos os estudantes, dizer da importância do trabalho que eles realizam. Queria cumprimentar aqui o Raimundo Jorge, representante do Movimento Negro, justamente na Semana da Consciência Negra. Queria cumprimentar o nosso cantor aqui, Pereira da Viola, cumprimentar a todos aqui presentes, os membros do fórum, os coordenadores estaduais, e dizer que é uma grande satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês. Eu queria começar dizendo o seguinte, nós temos uma história no Brasil onde várias oportunidades foram perdidas. Nós tivemos momentos históricos e que nós tivemos, por exemplo, um processo de industrialização no Brasil. E junto com esse processo de industrialização, nós não tivemos a preocupação e a atenção com a questão educacional. Depois nós tivemos um processo muito forte de modernização da nossa agricultura. E também nós não tivemos acompanhado desse processo com um grande crescimento econômico a preocupação e a atenção devida com a questão educacional. Várias oportunidades foram perdidas e eu costumo dizer que o Ministério da Educação, semana passada, completou 84 anos. E nós vamos ver se nós enxergarmos aqui a história de vários países da América Latina ou mesmo de países desenvolvidos, que isso é muito pouco tempo que o país dedica de forma organizada em termos de gestão para a questão educacional. Então, nós tivemos, sem dúvida alguma, um despertar tardio para a questão educacional. E hoje nós pagamos um preço muito alto por isso. E nós estamos, nesse momento, trabalhando para recuperar esse tempo perdido. E esse tempo perdido que nós podemos dizer que tivemos, na verdade não foi perdido, porque houve a dedicação e a luta de todos os educadores desse país. E, sem dúvida alguma, hoje nós estamos aqui representados por esses educadores nessa plenária. Então, eu queria homenagear a todos vocês por a luta estabelecida ao longo desses anos e por nós, hoje, estarmos vivendo um momento muito importante da educação brasileira. Um momento de conquistas, um momento que, ao mesmo tempo, apresenta um conjunto de novos desafios. E vocês são tão importantes nessa luta que foi travada anteriormente, mas continuam sendo muito importantes para que a gente continue acreditando que a educação é que vai libertar o Brasil, que a educação é que vai emancipar esse país, e a educação que vai dar esperança para os jovens e para as famílias e para as crianças desse Brasil. Então, eu estou muito feliz e satisfeito de estar aqui e homenagear a todos vocês. Esse novo momento que nós vivemos, ele pode ser resumido a partir da consolidação de alguns elementos que eu considero muito importantes. Um elemento que eu tenho falado por muito tempo é exatamente ao longo desses anos, desses últimos 12 anos, no governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma, nós temos construído um processo onde é possível identificar e avaliar os sistemas educacionais desse país. Isso é muito importante, porque, a partir daí, nós conseguimos, pela primeira vez na história do Brasil, inverter prioridades do ponto de vista do investimento. Então, essa consolidação é uma conquista de todos e é uma conquista para a formulação e implementação das políticas públicas e educacionais. Também, nós podemos dizer que nós construímos, ao longo desses anos, um padrão de financiamento para a educação brasileira, especialmente para a educação básica. E nós contamos muito para construir esse padrão com algumas importantes mudanças que foram feitas. A primeira delas foi exatamente a implementação do Fundeb. O Fundeb representou um processo muito forte de discussão, mas, ao mesmo tempo, uma grande conquista para a educação do país, porque ele representa a redução das desigualdades existentes entre os Estados a partir da complementação da União. Esse foi um movimento muito importante. Mas, se nós formos ver essa emenda condicional 53, ela traz um conjunto de outras mudanças e outros artifícios que permitiram que nós tivéssemos um aumento significativo no orçamento do Ministério da Educação e no repasse para os estados e municípios. Da mesma forma, a aprovação da emenda constitucional 59, que representou o fim da dru na educação, que era uma bandeira muito forte de todo o movimento educacional do Brasil e que nós conquistamos a partir do governo do presidente Lula e, sem dúvida alguma, garantiu também um conjunto muito significativo de recursos para a educação. Então, nós podemos dizer que, a partir dessas mudanças, desse padrão de financiamento que nós construímos, nós conseguimos mudar a agenda educacional e fazer hoje um debate na conferência, fazer um debate hoje com os educadores, com os gestores educacionais, que pode, pela primeira vez, sim, discutir a questão da aprendizagem, que pode, sim, discutir a questão da base nacional comum. Tudo isso é uma conquista a partir desse padrão de financiamento. Não estou dizendo que nós não tenhamos que avançar mais na questão do financiamento, mas nós tivemos uma grande conquista a partir desse padrão de financiamento que foi construído e nós sabemos que educação não é, não pode ser dito só que a palavra mágica é prioridade. Na verdade, a palavra mágica para a educação é compromisso político e o compromisso político passa por esse compromisso em relação ao financiamento. Da mesma forma, nós podemos dizer que nós criamos também um novo padrão de relacionamento com os estados e municípios. Hoje, o Ministério da Educação se relaciona com os municípios e trabalha fortemente a partir de um novo padrão e fez com esse novo padrão que nós ampliássemos e aprofundássemos aquilo que é muito importante num país como o nosso, num país continental, que é o regime de colaboração. Temos que avançar mais, temos que partir para o Sistema Nacional de Educação, mas hoje nós podemos dizer que nós tivemos um avanço em relação ao regime de colaboração que criou as bases para a gente construir um sistema nacional de educação, e isso também é muito importante. E eu queria dizer que nós demos passos importantes, sim, em relação à questão da formação de professores, que é outro elemento muito importante, mas nós sabemos que precisamos avançar ainda mais. Eu queria dizer também que, dentro desse processo de consolidação, nós fizemos algo que foi fundamental e que todos reconhecem, que foi exatamente o resgate que nós fizemos em relação às universidades públicas federais, em relação às universidades públicas brasileiras. Esse é um aspecto importantíssimo, e nós sabemos o quanto hoje as universidades são importantes, inclusive, para que a gente possa melhorar a questão da formação de professores e essa aproximação que nós tivemos a partir desse processo com os sistemas de ensino e as universidades públicas de todo o Brasil. Também resgatamos a importância dos institutos federais de educação, das escolas técnicas federais públicas, e isso foi um avanço muito importante, esse resgate que foi feito, e hoje nós podemos dizer que nós fizemos o maior processo de expansão dessas instituições federais em todo o Brasil. Então, toda essa base que foi construída ao longo desses anos nos dá a garantia de que nós podemos, sim, acreditar no Plano Nacional da Educação, porque o Plano Nacional da Educação é que nos dá o horizonte para os próximos dez anos para a educação brasileira. E nós sabemos que lá nós temos metas que são estruturantes, lá nós temos, no Plano Nacional da Educação, uma garantia do direito à educação, que nós temos que conquistar a partir da sua implementação. O nosso Plano Nacional da Educação, portanto, é uma oportunidade histórica que nós temos. E eu posso dizer claramente isso, como gestor da educação, ao longo desses 11 anos do Ministério da Educação, que nós temos na mão a grande oportunidade, a grande possibilidade de fazer um verdadeiro alinhamento de planejamento educacional nesse país, integrando a União, os estados, os municípios e alinhando as etapas e os níveis educacionais. Isso é uma conquista que nós temos e que nós temos que aproveitar, fazendo com que nós assumamos os compromissos, sim, de fazer avançar a implementação do Plano Nacional da Educação. Outro aspecto que eu gostaria de destacar é que o Plano Nacional da Educação, com toda a discussão que nós tivemos no Congresso Nacional, ao longo dos quatro anos, o conjunto de emendas que nós tivemos, nós conseguimos manter a estrutura do Plano Nacional da Educação com 20 metas, diferentemente do plano anterior, que tinha quase 300 metas, e esse formato permite que a sociedade possa acompanhar de perto a implementação do Plano Nacional da Educação. Portanto, esse formato é um formato que vai fazer com que cada uma das metas possa ser acompanhada pela sociedade. Queria dizer que o Plano Nacional da Educação, ele tem também um compromisso com o acesso, com a qualidade e com a equidade. E o acesso é um tema ainda que nós precisamos trabalhar ainda muito no Brasil. E nós estamos fazendo um esforço gigantesco em relação ao acesso, desde a educação infantil, porque a educação infantil, nós sabemos que é exatamente onde o governo, e nós tivemos um governo que assumiu um compromisso forte, o governo da presidenta Dilma, com a questão da educação infantil, já a partir do governo Lula, porque a educação infantil é onde nós temos a raiz da desigualdade educacional brasileira. E por isso, nós precisamos sim apostar no investimento, na ampliação da infraestrutura da educação infantil e continuar melhorando os nossos indicadores de atendimento, tanto na creche quanto na pré-escola. Então, o Plano Nacional da Educação traz esse compromisso. Temos também um compromisso no PNE de ampliar o acesso no ensino médio, melhorar o atendimento no ensino médio. E esse é um compromisso muito forte que nós temos que ter em relação ao ensino médio e está expresso no nosso Plano Nacional da Educação. Temos também um compromisso de acesso na educação profissional. São metas muito ousadas e que nós acreditamos que nós estamos no caminho certo para avançar e cumprir essa meta. Mas não só cumprir a meta de educação profissional, mas permitir que o nosso ensino médio dê a opção para o jovem brasileiro para que ele possa escolher se ele quer, já a partir do ensino médio, escolher uma profissão. Isso é muito importante. O eixo da formação para o trabalho nas mudanças que nós temos que promover no ensino médio, ele é fundamental. E eu acredito que a questão da educação profissional vai dar a emancipação necessária para a nossa juventude. Ele poder escolher uma profissão e ter essa opção se ele quiser. Queria dizer que nós também temos um compromisso muito forte em expandir a educação superior que está prevista no Plano Nacional de Educação. Temos que avançar muito, e esse é um compromisso muito forte. Queria dizer também que, em relação à equidade, nós precisamos avançar ainda mais em relação à redução das desigualdades educacionais. A redução das desigualdades educacionais deve ser também um grande compromisso. Assim como nós temos um compromisso com o financiamento, assim como nós temos um compromisso político com a questão do professor, que está no centro do Plano Nacional de Educação, nós temos que ter, sim, um compromisso com a redução das desigualdades educacionais. E, sem dúvida alguma, nós precisamos reduzir as diferenças que nós temos nesse país em relação à educação do campo, em relação à educação da cidade. Nós precisamos reduzir as desigualdades quando envolve as pessoas com deficiência. Nós precisamos ampliar a inclusão dos negros e indígenas nesse país. Nós precisamos, sim, nos voltarmos para a questão da educação de jovens e adultos e ter uma política efetiva em relação à educação de jovens e adultos. Existe, no nosso Plano Nacional de Educação, pela primeira vez, metas que são de qualidade. E nós sabemos que a questão da aprendizagem é uma agenda forte que nós precisamos enfrentar. E, por isso, que, quando nós colocamos no Plano Nacional de Educação um compromisso de estabelecer, de definir direitos e objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento, nós estamos assumindo, sim, um compromisso com a aprendizagem. Por isso que é importante a construção da nossa base nacional comum e que nós vamos fazer todo o esforço para que, a partir dessa discussão aqui, nós tenhamos condição, sim, de definir uma base nacional comum. E essa base nacional comum, ela tem um significado importante, que é exatamente permitir que, com ela, nós tenhamos municípios e estados que possam construir os seus currículos, respeitando as especificidades, respeitando a diversidade, mas, a partir de uma base nacional comum, nós definimos efetivamente o que é uma criança e o que um jovem deve aprender. Se nós formos bem-sucedidos nessa tarefa, se nós formos bem-sucedidos nessa tarefa, nós vamos também reduzir as desigualdades educacionais, porque nós sabemos que temos estados, temos municípios que têm bons currículos, mas nós sabemos também que tem estados e municípios que não têm condições de construir um currículo. E, se nós tivermos uma base nacional comum bem construída, nós vamos permitir que esses municípios também possam construir currículos e nós consigamos atingir um grau de aprendizagem, de permanência do nosso estudante na escola. Queria dizer que o ponto central do nosso plano nacional de educação deve ser a valorização do professor. Esse é um compromisso que nós temos. É um compromisso que a presidenta Dilma assumiu. E, quando nós falamos de valorização do professor, é importante dizer que, e dos nossos profissionais da educação, é importante dizer que nós estamos assumindo compromisso em contribuir com os estados para a melhoria das carreiras, implantação de carreiras em todo o país. Essas carreiras têm que estar associadas, obviamente, à formação de professores. A formação de professores deve ser um estímulo em relação a essas carreiras. E temos que, sim, ter uma preocupação com a questão da remuneração. O piso nacional do magistério foi um avanço, mas nós precisamos ter uma preocupação com essa questão da remuneração e, obviamente, que está associada à questão do financiamento. Precisamos garantir uma política nacional de formação, como está previsto no Plano Nacional de Educação. Nós precisamos também garantir uma mudança nos currículos na formação inicial, como está previsto no nosso Plano Nacional de Educação, e tudo será objeto dos que estão aqui. Nós precisamos ter uma política de formação continuada, que seja efetiva, como a gente já começou a fazer em alguns programas do Ministério da Educação, mas precisamos avançar mais ainda em relação a isso. E, sem dúvida alguma, há esse compromisso no PNE em relação à aprendizagem, com todos os pontos que eu coloquei. Mas eu queria dizer que nós vamos ter aqui, nesses dias de conferência, uma discussão bastante profunda sobre a questão do que deve ser a regulamentação do PNE e do que deve ser esse compromisso com a implementação do PNE. E, sem dúvida alguma, nós precisamos avançar e precisamos cumprir essa meta de que, no prazo de um ano, nós tenhamos os planos estaduais e municipais de educação. Isso é muito importante. É uma conquista que o Brasil terá. Nós precisamos criar uma instância permanente em negociação e cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Nós precisamos assegurar a questão da lei de responsabilidade educacional, é um compromisso forte que nós temos. Nós temos, sim, que regulamentar o Fórum Nacional de Educação. Foi uma conquista de todos vocês e nós precisamos agora fazer essa regulamentação. Precisamos também, no prazo de dois anos, ter uma proposta firme em relação ao Sistema Nacional de Educação. Em relação ao financiamento, eu quero dizer, foi uma grande conquista nós termos, sem dúvida alguma, aprovado os 10% do PIB para a educação. Precisamos avançar, precisamos trabalhar fortemente, temos uma agenda forte nessa direção. Ao longo dos últimos anos, avançamos muito em relação a isso. É importante dizer que a União, na sua vinculação da manutenção e desenvolvimento do ensino, teria que aplicar 18% das receitas de impostos. No ano de 2013, nós aplicamos quase 23%. Significa que é um compromisso político, sim, do governo, essa questão de aumentar o investimento na educação. E, para isso, nós temos, sim, que discutir e avançar na regulamentação do custo aluno-qualidade. Esse é um ponto importante, é um compromisso que nós temos. de forma muito responsável, fazer essa regulamentação. E, ao mesmo tempo, nós temos que regulamentar, e nós tivemos uma feliz coincidência com o Plano Nacional da Educação, foi exatamente a coragem e a determinação da presidenta Dilma de caminhar ao Congresso e o Congresso aprovar a vinculação dos recursos dos roes do petróleo e do pré-sal para a educação. Isso foi uma grande conquista para a educação brasileira e nós precisamos fazer essa regulamentação. E a nossa presidenta já disse que o compromisso desses recursos tem que ser, sem dúvida alguma, com a valorização do professor. Então, temos aqui, para a frente, um trabalho muito grande a ser feito nessa conferência, e, certamente, esse trabalho vai contribuir para que a gente possa avançar mais em relação à educação. Mas eu queria dizer que, sem dúvida alguma, não se faz educação, não se faz política educacional, sem paixão, sem compromisso, e o que eu vejo aqui são pessoas determinadas, abnegadas a melhorar esse Brasil. Colocar a educação numa agenda de desenvolvimento do Brasil foi muito difícil, mas, com certeza, nós não vamos perder essa agenda, especialmente pela participação de vocês. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Senhoras e senhores, agradecendo a presença de todos, encerramos esta cerimônia. Tenham todos uma excelente noite. Essa foi a cerimônia de abertura da Conferência Nacional de Educação, Conai, realizada em Brasília. Os ministros da Educação, Henrique Paim, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, da Secretaria de Direitos Humanos, Idelis Salvat, do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, participaram da abertura do evento. Até domingo, cerca de 4 mil pessoas devem participar da conferência que tem como tema central o Plano Nacional de Educação e sua respectiva implementação. A lei do PNE foi sancionada em junho e contém 20 metas que devem ser cumpridas nos próximos 10 anos. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto